Qualquer emoção transparece na pele, através de rugas, linhas e flacidez. Relaxe os efeitos do estresse com Turmer Ezen, ativo extraído da poderosa cor como a longa. Protege a degradação do colágeno em 80%, de elastina em 88%, aumenta a hidratação cutânea em até 4,3 vezes e reduz 9% na profundidade das rugas. Marcas de expressão, não se preocupe mais. Turmer Ezen, o cosmético das emoções.